Numa copa? Numa copa? Pelo amor de Deus, gente. Olha só o que eles estão fazendo. O que foi, vô? O que foi? Você não tá vendo o que esses jogadores estão fazendo? O que eles estão fazendo? Por isso que não sai gordo. O que eles estão fazendo? Estão brincando com a bola. Eles acham que a bola é quadrada. É estúpido. Estúpido. Tadinho, vô. Vô, vô. Eles estão se dedicando bastante. Então, mas ele tá achando que a bola é quadrada. Então tem que saber chutar ela. Não vai lá. Já tá já no grau, né? Já tomou duas cervejinhas? A sua avó sabe disso aí. Ela tá quieta, ela tá. Quieta, quieta, quieta. Ela não fala nada. E assim vai lá. Tchau. E aí